D-D-D-D-D-DJ Ali é o som Olhe pra mim Pegue minha mão Não faz assim Com meu coração Nosso amor é forte Então por que tentar viver sem mim? Toda vez que eu tento voar eu caio Sem minhas asas me sinto só Preciso de você Quando eu te vejo em meus pensamentos Somente lembranças dos nossos momentos Preciso de você Exclusividade Eu tento fingir Que está aqui É a única forma De te sentir Mas o que eu fiz Pra te perder tão fácil Toda vez que eu tento voar Eu caio sem minhas asas Me sinto só Preciso de você Quando eu te vejo em meus pensamentos Somente lembranças dos nossos momentos Preciso de você Eu devo ter feito chover Por favor me perdoe Minha fraqueza te fez sofrer Essa música foi feita pra ti De noite eu rezo E em breve seu rosto E em breve seu rosto vai sumir Toda vez que eu tento voar Eu caio sem minhas asas Eu caio sem minhas asas Me sinto só Preciso de você Quando eu te vejo em meus pensamentos Somente lembranças Somente lembranças dos nossos momentos Preciso de você Exclusividade 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 Eu caio em breve seu rosto vai sumar Eu caio em breve seu rosto Exatamente lembranças dos nossos momentos Cualmente lembranças dos nossos momentos Eu caio em breve seu rosto vai sumir Enfim